Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos novamente ao vivo na fanpage da LNF e hoje é a vez de a gente bater um papo com o pessoal do Jaraguá Futsal. Temos aqui o jogador Gé e tem também o professor e treinador Lucas de Ouro. Boa tarde para vocês, tudo bem? Boa tarde, tudo legal? É um prazer. Legal, começando então com o Lucas de Ouro, pode ser, Gé? Mas é, primeiro, sim. Então tá certo. Professor Lucas de Ouro, prazer em ter aqui na fanpage da Liga Nacional. O que levou a aceitar esse desafio de treinar o Jaraguá Futsal? É, eu retorno da China, né? No início do ano e me dediquei aos meus projetos que eu tenho em São Paulo, né? E por surpresa minha veio o convite do Jaraguá, através do presidente do Márcio, né? E a gente sabendo das dificuldades que enfrentar, da responsabilidade que é dirigir o Jaraguá Futsal, do quanto é grande o clube, né? E agora vivenciando isso, a gente percebe realmente. Então, é, como você falou, é um desafio. E a gente tá tentando desenvolver um trabalho aí, da melhor maneira possível, levando em consideração as sequências de jogos, né? Pouco tempo de treino, mas enfim. Eu acho que eu tô muito contente de estar à frente do Jaraguá Futsal, muito contente de ter o Gé como nosso atleta, trabalhar com ele, trabalhar com todo o restante do grupo. Falta pra nós iniciarmos uma recuperação na competição, buscar a classificação. Enfim, os desafios da profissão se colocam, e a gente se depara com isso, e tem que ter resiliência pra superar todo dia, né? A gente quer ser profissionalmente. Aliás, falando dessa questão da carreira, um resumo aí, pra quem tá nos acompanhando, o Lucas Toro, que já teve de caminhada, Futsal? A caminhada é longa, né? São 28 anos. Eu venho ali, eu sou natural de Santos, né? Então, eu venho ali da extinta Perdigão, na época Perdigão, na década de 80, ali, quando atleta, né? Eu era atleta da Perdigão. Tinha três unidades, a Perdigão na época. A de Maral, a de Videira, onde o professor Ferretti já era treinador. E a de Santos. E aí, ela termina, né? E aí surge a extinta também Marvel, eram tudo clubes e empresas de Santos. Quando a gente migra pra Marvel, aí eu já me torno treinador ali, em 1991, categoria de base. Um projeto muito legal da Marvel, que fica até 94. Em 1994, a gente, a Marvel também termina, né? Acaba o investimento no esporte, as empresas. E aí eu vou pra São Paulo, trabalhar em São Bernardo do Campo, no MESC, depois no Nacional de São Paulo, na Barra Funda, depois Corinthians. Aí fica um bom tempo no Corinthians ali, entre categoria de base, profissional, sub-20, na época juvenil, né? Futebol, futebol de campo, né? Apesar que só falar o termo futebol, já iria explicar bem. E fico até 2012, quando a gente sai, né? Após uma eliminação de Liga Nacional. E aí vou pro São Caetano, São José, China, e retorno agora ao futsal brasileiro, no Jaraguá Futsal. E até pra gente fechar, depois já vou perguntar aqui pro Gé, essa primeira parte, você assume o Jaraguá Futsal, um grande clube, quatro vezes campeão da Liga Nacional, só pra citar, justamente na saída de um grande ídolo, o treinador Fernando Ferretti. Como é que foi isso? A responsabilidade aumenta, né? Além de você ir pra um grande clube como é o Jaraguá Futsal, ainda você substituir o professor Ferretti, que eu tive, costumo dizer que eu tive o prazer, né? De trabalhar com o Ferretti, o privilégio de trabalhar com o PC de Oliveira. Eu acho que eu tive a oportunidade de ter grandes profissionais, trabalhar ao lado de grandes profissionais, que acrescentaram demais na minha carreira, na formatação do meu trabalho. Tive ali no Corinthians também grandes treinadores, no São Caetano, enfim. Muitos profissionais que estiveram ao meu lado contribuíram demais pro meu crescimento profissional. E, realmente, é uma responsabilidade, sim, né? Estar à frente do Jaraguá, substituindo o professor Ferretti. Legal. Jé, agora é contigo. Também tem uma caminhada já no Futsal. É, apesar de ter essa cara de novinho, mas já são quantas equipes no Futsal? Ah, cara, bastante. Deu uma rodada aí boa, já, né? Acredito aí que umas 10 equipes já, em 10 anos, por aí, mais ou menos. E qual a equipe que mais marcou positivamente até agora? Mais marcou, cara? Dos alvos de figurinha do Gela, qual que é aquela figurinha que o der quando olha aqui? Aqui eu fui feliz. Ah, cara, Santos, né? 2011 foi uma equipe, assim, que fica, que ficou marcado, né? Até porque a gente acabou sendo naquele ano ali a primeira equipe paulista, né? A ganhar uma Liga Nacional. De tantas que já tiveram, né? A gente tem essa honra de de estar batendo isso aí, né? De uma importância muito grande. Que idade tinha o Jé quando jogou no Santos, foi campeão da Liga Nacional? 24, 25, por aí. E ao lado de que garoto? Ah, aquele time era, na verdade, era uma mescla ali, né? De jogadores já consagrados com outros que estavam já chegando, já, como promessa ali também, né? Então, tinha essa mescla aí que deu certo aí. O ano, o ano pra nós até pareceu que que durou seis meses, né? De tão, de tão bom que foi num contexto geral, assim. agora, através da fanpage da Liga Nacional, se tem uma torcida que sempre fala bem com você, que você me trouxe saudade, foi o Atlântico. Tem saudade do Atlântico? O Atlântico foi, cara, a gente não conseguiu o objetivo que realmente a gente gostaria, que eram os títulos, né? Mas a trajetória foi muito bonita ali, né, cara? De todos os problemas que a gente teve durante todo o ano. E a gente chegou em todas as sinais, né? De todas as competições. Então, foi uma trajetória muito bonita. Claro que a gente gostaria de ter de ter alcançado o título, mas, como eu falei antes, a trajetória foi muito legal. E toda toda a parceria que teve do começo até o fim seguiu sempre. E até hoje ainda a gente tem amigos, né, que a gente se fala lá. A gente tem até um grupo lá que a gente fica batendo uma resenha com a galera. Então, ficou marcado, né? Ficou marcado por tudo que a gente... Pelo todo o esforço que cada um fez naquele grupo lá, né? Então, foi bacana pra caramba. E a chegada do Jaraguá-Puxau, claro que se deu muito por essa relação que você tem no esporte com o professor Fernando Ferretti. Depois da saída do Ferretti, a chegada do professor Lucas Quirogo, como é que você viu todo esse momento? Já deu pra se ambientar aí com a luz do dia do Lucas Quirogo? É, a gente trabalhou no Santos junto, né? Com o professor Ferretti. Nos deu aí uma bagagem aí boa, né? De leitura de jogo, principalmente, né? Abriu nosso campo de visão aí. e eu carrego ainda comigo essa experiência, né? Que ele passou pra gente lá no Santos na época. E agora, trabalhando com o Lucas, aí, vem fazendo trabalho, apesar do pouco tempo, né? Vem fazendo um bom trabalho, porque não é fácil chegar assim, pegar o barco andando. É complicado. a gente que já tá, mesmo do começo do ano, a gente ainda tá em sacrifício aqui, outro ali. Sempre tem um empecilho aí que acaba, né? Não deixando a gente sempre 100%, tanto com jogadores, com outras coisas extra, quadra também. Mas tá fazendo um bom trabalho, porque é complicado, como eu falei, né, cara? A gente tá num momento tipo de crise, nosso momento é esse, é da crise, né? E a gente tem novos jogadores, né? A gente não tem jogadores experientes, então tá meio que mais jogadores novos, assim, do que mais rodados. Então, acaba complicando, né? Alguns assimilam bem, outros não. Então, é complicado passar por esse momento difícil que a gente vem passando com jogadores novos, né? E a culpa não é deles, né? Porque acabou sobrando pra eles, né? Porque é os jogadores que a gente tem pra jogar, saíram os jogadores e o grupo continuou com menos jogadores, não teve reposição, mas a nossa equipe é essa aí. Então, a dificuldade existe, mas a gente sabe que só a gente pode reverter tudo isso. já vou voltar aqui com o professor Lucas Toro, mas só registrando aqui na nossa live, o João, o professor Kleber Rangel, que tá mandando aí sucesso, que tá dizendo que Jé e Lucas são dois grandes profissionais, o pessoal da Uirajá, Rodinio Júnior, sucesso ao professor Lucas, tem também o Marcos Paz falando com o Jé Almonst, um abraço, e o pessoal, o Pairo Pular, tá falando aqui, Jé Mito Itaqui, Rio Grande do Sul, tá aí acompanhando. O Pairo Grande, a galera fortalecendo o Estado. É verdade, como é que é, seja exemplo a toda a terra, a maçanha do Rio Grande do Sul. Mas enfim, professor, falando dessa questão da classificação para a Liga Nacional na fase de playoff, a calculadora já tá preparada, já fez os cálculos do que o Jaraguá precisa para estar na próxima fase. É, a gente precisa vencer, precisa pontuar, né? Mas antes de a gente pensar nisso, essa última pergunta deixou o açaí a justa. O Jé, né? Mas assim, bacana, pô, porque eu chego e assimilo bem o aspecto de mudança ali do comando, né? Tenho muita amizade com o Ferretti, conversei com ele bastante ali. E o que a gente tem tentado fazer é respeitar as características dos atletas, né? E não alterar tanto assim a parte de jogo, e sim dar mais estímulos e tentar atacar e corrigir o máximo os erros que a equipe vem mostrando, né? A gente tentar evoluir nesse sentido, porque tempo de treino não tem muito. E você mudar, tentar, de repente, colocar uma filosofia de que você acredita nas situações, é um pouco complicado por falta de tempo e todo dia você está jogando, toda semana, você nos... Bom, essa semana nós vamos completar amanhã o terceiro jogo da semana. Então, pra você ver como é complicado as coisas. mas é o que a gente precisa, além de uma calculadora, é vitórias, né? Temos 15 pontos a disputar, fase final da primeira fase, muito difícil, complicado demais, porque vamos enfrentar grandes equipes, né? E precisamos ter essa recuperação. O plano está se fortalecendo constantemente. A gente vem de uma vitória aí da semana, né? pelo estadual, isso é muito importante pra nós, pra moral do grupo, pra um pouquinho mais de tranquilidade pra estar trabalhando, né? Somos terceiros no estadual, lá com essa vitória, nos recuperamos. Agora o foco é total na liga, sabemos da responsabilidade que nós temos por representar o Jaraguá na primeira fase, a buscar essa classificação que seria extraordinária, que será extraordinária, né? e saber muito bem trabalhar estratégias por jogos dos nossos adversários, né? Se a gente conseguir ter uma estratégia boa, conseguir ter uma leitura, como o Jair falou, bem do jogo, que a gente possa, dentro dos nossos limites, nos conduzir a uma pontuação, tá ótimo. E aí a gente pensa em classificação futuramente. Claro que, como diz a música lá do filme, o cantor famoso, de tijolinho e tijolinho. O próximo tijolinho é o jogo de amanhã. O que falar do jogo contra o Magno? Qual o que está sendo a preparação? É um tijolão, né? Não é um tijolinho. Se fosse um tijolinho ainda é legal, mas... É, mas é como a gente fala, né? Até se... Usando a analogia que você falou do tijolinho, se fosse um tijolinho, de repente a gente não enxergar e atropeçar como uma parede. A gente está enxergando bem. Pô, nós temos... Eu mesmo tive a felicidade de trabalhar com muitos atletas ali que já estarão contra a gente amanhã. Nós temos um respeito pleno por todos ali. Conheço bem, conheço bem o pessoal. Inclusive o Ricardinho, né? O treinador, foi o meu atleta no Infanto. Na época da Marvel. Aí a gente começa a pensar assim, nós estamos pra velho. A gente começa a ver como a gente está velho. Uma amizade... Joguei ali no final de carreira com o Douglas. Hoje o auxiliar técnico, né? O Douglas, o pivô. No final dele... Eu venho jovem e ele no final de carreira ali... Pô, foi mó barato. Tenho uma amizade com ele tremenda até hoje, né? Com todos ali. A gente sabe da dificuldade, gente. E vai ser difícil amanhã, vai ser difícil o Blumenau. Enfim, todos os jogos nossos serão difíceis a partir de agora. Porque entra o contexto da responsabilidade dos resultados, entra o contexto da pressão que a gente está sentindo, né? Como já falou, somos uma crise que a gente precisa saber sair dela. Como é que se sai da crise? É trabalhando, é acreditando no trabalho, é perseverando o tempo todo e não desistir jamais. E falar desse jogo, o que passou? Igual a sábado, o Maraguá abriu 2x0 e depois acabou tomando a virada. Poxa, é de se lamentar. Acho que a gente merecia uma melhor sorte. Mas aí, a sorte de azar é meio complicado, né? Como eu costumo dizer, falo para eles, eles sabem muito bem disso. O futebol em si, os esportes de seus segmentos, o futebol no caso, não é esporte de merecimento, é um esporte de eficiência, né? Faltou para nós um pouquinho mais ali, de repente, de atenção. Mas, enfim, é o que passou, página virada, vamos pensar no jogo de amanhã. Como eu falei, ser resiliente, superar as dificuldades que a gente se depara, a dificuldade que se apresenta para nós, saber superar, ter experiência para isso. E como o Jesse citou bem, nós temos uma juventude no elenco aqui que sente mais do que todos os demais, né? A gente tem tentado ajudar a rapaziada mais nova aí da equipe, mas eles estão sentindo o peso de representar o Jaraguá, de se encontrar nessa situação, de superar, de repente, uma crise, algo que eles nunca viveram. O Gé, o Fernando, os jogadores mais experientes da nossa equipe, né? Temos ali o Xande, que também chegou depois, tem 8 e meia, que, de repente, conseguem assimilar de uma forma diferente isso. Mas o grupo sente, a gente percebe isso aí, né? É uma carga de pressão muito alta, assim, em cima deles. Mas, enfim, aquilo que nós falamos ali, nós temos que estarmos juntos, né? Porque as dificuldades são grandes e só assim, como grupo, como equipe, vamos conseguir superar a situação. Voltando para o Gé aqui, na verdade, são três perguntas numa só. Primeiro, vestir a camisa do Jaraguá. Segundo, jogar na arena. são coisas diferentes de outros clubes? E até quando vai o teu contrato com o Jaraguá? Bom, cara, na verdade, vestir a camisa do Jaraguá, a gente tem que ter a honra, né? Porque poucos vestiram, poucos vão ter esse privilégio também de vestir. Claro que são outros tempos, né? O ginásio não se encontra mais como era antigamente no tempo de Malve. Eu sei porque eu joguei muitas vezes contra ele e a gente sofria bastante. Mas é claro que o que a gente buscou no começo da temporada é o quê? Se a gente quiser uma casa cheia, o time tem que ir bem. Ao contrário disso, não vai ter. Então a gente tem essa consciência que quem vai trazer o público para dentro do ginásio é a gente, nós, jogadores, a equipe, né? A equipe estando bem. O torcedor vai acompanhar junto. Infelizmente, a gente está nessa situação e mesmo assim está indo um bom público no ginásio, né? Apoiando a gente. Então a gente fica feliz até. Eu te confesso que eu já que eu fui para alguns jogos no ginásio ali achando que ia ter meia dúzia de gato pingado. E pelo contrário, tinha bastante gente. Então isso mostra que o torcedor ainda acredita na gente, né? E confia no nosso trabalho ainda. No tempo de contrato, vai até quando, Conjano, agora? Até dezembro. Até o final do ano. Falando dessa questão de contrato com o Ré, você que já teve passagem pela seleção brasileira, vem aí mais uma Copa do Mundo. Tem vontade de representar o Brasil e estar na seleção brasileira novamente numa Copa do Mundo? Com certeza não descarto. Não descarto isso não porque eu vejo que eu ainda posso ajudar ainda. Eu ainda tenho essa vontade, principalmente, e tenho gás ainda, né? Para isso. Ainda consigo fazer a minha função ainda como tem que ser feito. Então não descarto isso não. Uma outra marca da tua carreira diz respeito a gol de bicicleta. Aliás, um dos gols mais bonitos da atual Liga Nacional é seu. Naquele gol contra uma réca e lá na Arena Jaraguá. São vários gols de bicicleta ou tem poucos? Como é que é essa história da bicicleta e do género do futsal? Então, cara, eu arrisco, né, cara? Eu procuro sempre que dá uma brechinha que o pessoal dá uma brecha eu dou uma arriscada. Às vezes a gente passa vergonha, às vezes não dá uma hora certa, né? Como acertei contra o Marreco, né? Eu procuro arriscar bastante uma jogada que eu gosto, assim, de efetuar, assim, né, cara? E, cara, eu queria tocar num assunto, assim, que a gente estava comentando antes, ali, sobre a nossa equipe, né? A gente sabe, a gente tem plenamente consciência que o nosso maior adversário hoje é a gente mesmo. A gente tem essa consciência. porque a gente faz bons jogos, mas a gente não consegue vencer, como o Lucas citou, né? Não é merecimento, né, cara? É eficiência. E a gente não anda sendo eficiente. Então, a gente faz bons jogos, mas a gente não consegue, de fato, vencê-los, né? Então, por isso que eu cito isso, que a gente tem essa consciência que o nosso maior adversário é a nós mesmo. Voltando para o professor Lucas Chioro, para definir Lucas Chioro como treinador, o que o senhor diria? É uma pessoa muito comprometida, muito profissional, e buscando conhecimento constantemente. E agora eu vou colocar o senhor em sério. Tá boas perguntas. Como que é trabalhar com o Gé? É um prazer. Como eu falei aqui, é um prazer estar à frente do Jaraguá. Esse clube repercute demais. É um prazer estar trabalhando com o Gé. Não tinha essa oportunidade só jogando contra, né? Era um transtorno para jogar contra. A gente sempre ali trabalhava. na estratégia, nos vídeos, né? Sabendo o potencial técnico que o Gé tem, ele é a nossa referência como atleta dentro do grupo, como pessoa. Eu acho que esse grupo é um grupo de muito caráter, um pessoal muito legal de trabalhar. Alguns já tinham trabalhado, né? A gente volta a trabalhar de novo depois de anos. é muito legal. Quem já trabalhou com o Eder? Eu chamo ele de Fio, não me acostumo a chamar de Eder, mas eu toda hora troco. Só ele. Eu falo Fio, o pessoal não é Fio, mas Fio não tem Fio. Aí só ele consegue responder. O Fernando, né? Ambos no Corinthians, uma passagem breve com oito meia, ali em São Paulo, quando ele ainda era juvenil. Foram os atletas com quem eu mais trabalhei ali, né? E agora eu estou tendo o prazer de trabalhar com os demais, né? Que eu não tinha trabalhado. A garotada que vem aí da base, primeiro segundo ano, né? De ano. Mas, assim, é um prazer trabalhar com o Gé. O Gé tem contribuído demais. A gente foi o esforço dele, como de todos, né? Para a gente reverter essa situação que ela nos incomoda, incomoda todos. A gente percebe que, pô, tudo bem, a gente é cobrado ali pela torcida, enfim, né? A gente é pressionado, mas, pô, acho que não existe pressão maior do que a nossa mesmo, tá? Gente, quando nós estamos no dia a dia ali, trabalhando, buscando a melhora, o nosso vestiário, o nosso convívio, ele é constantemente em busca da melhora. Nós estamos nos cobrando demais, percebo isso nos atletas. Às vezes, isso até interfere um pouco na performance dessa cobrança, esse medo do errar, esse medo... E a gente tenta dar essa tranquilidade, né? Mas, pô, é como eu digo para eles, jogar é difícil, gente. Eu, quando fui atleta, não fui um dos grandes atletas, né? Um atleta razoável. E logo me fizeram treinador, né? Já que mandaram... Razoável mesmo. Razoável, né? Entenderam, né? Enquanto eu não falo com atleta, tá bom, vamos aqui, pô, se tem essa leitura aqui, vamos fazer. Pô, tem uma leitura boa de jeito nenhum. Então, vai a ler, a partir da justiça, se livra dele, entendeu? Aí foi assim, mais ou menos, a coisa. Mas, pô, esses grandes atletas aí, né? Que a gente está trabalhando, no caso do Gé, enfim, todo o grupo, está sendo muito prazeroso e a nossa cobrança, ela é constante. A gente tem tentado acalmar o do pau para eles. Pô, gente, é difícil jogar, eu entendo. Às vezes, eu faço algumas cobranças um pouquinho mais duras com eles, porque eu sei que a capacidade técnica, o intelecto eles têm. Então, eles podem contribuir um pouco mais. Às vezes, esse lado emocional prejudica um pouco a equipe dentro de quadra, porque eu falo para eles, poxa, todos os brasileiros em si, teoricamente, gostariam de ser atletas futebol, futsal, enfim, trabalhar, viver do esporte. E isso é para poucos, é os poucos que têm aquele talento nato, que depois ele é lapidado com treinamento, com informações. E eles são privilegiados, por estarem aí, por estarem até hoje, por terem essa condição técnica, eu confesso que eu não tinha. Então, é um prazer, é um prazer conhecer o Gé, pessoa que ele é, o atleta, que vem nos ajudando demais, ser a nossa referência como jogador. E os demais também, como eu falo para eles, às vezes, a gente fica chateado, muito chateado com o que vem acontecendo com a gente, com essas sequências de derrotas, às vezes a gente planeja tudo direitinho, faz bons jogos, como já falou, a gente merecia uma melhor sorte lá em Joaçaba, mas enfim, todos os méritos da outra equipe, o Joaçaba, o Sananduva, o Paulinho, fazendo um bom trabalho com o pessoal novo, enfim, a página que virou, vamos pensar no jogo de amanhã, mas a gente lamenta, a gente fica frustrado, porque, pô, não fizemos, teoricamente, as coisas corretas para que o resultado viesse. Ou uma coisa que faltou, uma circunstância ali, um detalhe, enfim, e é corrigir isso aí, porque não dá tempo, não dá tempo, a coisa é muito curta, é tentar corrigir, como eu falei, é o terceiro jogo dessa semana com três viagens, pesa, pesa, tem que ter resiliência, tem que ter superação, paciência, temos que amanhã conseguir fazer um grande jogo. Legal, registrando aqui a participação do público, Marcos Paes, e também o Serginho López, inclusive, já jogador, já vestiu a camisa do Caraguá Futsal, o nosso querido espeto, o Jorge, o espeto, olha o espetão, olha o Pets, vai dar boa, Pets. É, o Serginho está colocando aqui, inclusive, só quem vive nesse meio e já vestiu essa camisa, sabe o peso e a responsabilidade que ela tem, o Caraguá tem, e a história por toda a sua trajetória, respeite sempre por todos que trabalham aí. Então, essa é a questão aí que o Serginho coloca, e a gente, claro, sabe quem passou, o Amós Martins Oliveira também colocando aqui, boa sorte para o Lucas de Ouro e o Vinícius. Está fazendo uma pergunta interessante aqui para o Jéssica, queria perguntar para o Jéssica que ele quer ter mais vídeos. de brinco, que Vinícius fez isso aí? Olha, aqui é o Vinícius e Lista, gente. O Capita, meu Capita Eterno, tá de brinco, razeiro, meu Capitão. Pô, meu Capita, é o Capitão. Porra, esse aí, aprendi muito com esse cara aí, hein, cara? Falando dessa questão dos parceiros, a hora da... Caraca. Ninguém esconde que o teu grande parceiro do Paraguá, do Sal, colega de viagem, colega de concentração, é o 8,6. Infelizmente, não tinha outra opção. Mas, enfim, essa amizade vem de longe, né? Cara, a gente, mas por internet, né? Porque jogar, a gente nunca, nunca havia jogado juntos. E por internet, assim, por a gente gostar também de fazer uma palhaçada aí na... pela internet, a gente acabou tendo aí essa afinidade aí, né, cara? Legal, parceiro, meu parceirão. Outro... Aqui, atleta. Fernando Pereira. Pergunta pro Jack como foi a disputa de pênaltis na Taça Brasil quando ele estava no Minas. Quem que tá perguntando? É o Fernando Pereira. Fernando Pereira? Não, isso já não. Por que é que, para a Taça Brasil? Isso é história, isso é história. Eles gostam de história, né, cara? Eu só gosto de uma história, né? Uma resenha. É o amigo Batatinha, cara. Porra, atleta geral comigo no Minas, né, cara? A gente foi para a disputa do pênalti e acho que é essa história que a gente vai poder escutar, sabe? Batatinha, né, cara? Era um jogador novo, né, cara? Mas jogava que nem veterano, né? Aí, esse atleta, o Batatinha, na cobrança de pênalti, pega a bola, põe na maca e dá um passinho só, mas bem pequenininho para trás. Aí, eu falei, não, isso não é campo, Batatinha, dá mais dois passinhos, Batatinha. E o Batatinha não deu. Resumindo, a mão do goleiro. Pô, custava, dá mais dois passinhos, a gente vai atrás, deu um bem pequenininho. Olha, essa história, eu já estou lembrando um outro, que eu tive careca, nessa época. Careca? É, está lembrando um outro, eu tive careca. Que careca? É, porque, na verdade, o Fernando Pereira está dizendo, que você contou uma história, que é dessa época. Do Batatinha. O Fernando Pereira está levando aqui, que fala, por exemplo, eu sou um careca. Me dá avisada. É o careca? Pô, precisava ver a nota desse louco aí, você é ruim de nome, velho. É, ele está aqui, velho. tantos clubes, tantos atletas, né, o cara é, não sei, cara, não sei, não sei. Nós estamos chegando para o final, agradecendo já aí a compreensão, nós tiramos o professor Lucas Peoro e o Ré do descanso, da viagem que fizeram de Santa Catarina aqui para o estado de São Paulo. Professor Lucas Peoro, uma última mensagem para a torcida do Zaraguá, para quem acompanha a sua carreira na Liga Nacional? A luta nossa aqui, o nosso comprometimento aqui vai ser constante, tá? A gente não vamos desistir, em importância alguma, de buscar a classificação. Tenho certeza que o caminho vai ser trilhado, se tudo correr da maneira que a gente espera, a gente consiga a classificação, tá? O Zaraguá merece isso. É um projeto muito interessante, a diretoria lá está de parabéns, a comissão técnica é muito comprometida, é muito profissional, os membros da comissão técnica, uma diretoria que se empenhando em desenvolver o projeto Jaraguá, né? Fazer com que ele fique grande de novo, como foi na época da Malve. Então, poxa, a gente tem que buscar isso, tá? Mas sabendo das dificuldades que nós vamos enfrentar, são cinco grandes... Serão cinco grandes jogos, né? Até o final da primeira fase, e precisam pontuar a torcida do Jaraguá, o pessoal que nos acompanha já há muito tempo, sabe do nosso profissionalismo. A gente vai trabalhar muito em prol dessa situação. legal, obrigado, professor Lucas de Ouro, e para quem não sabe, eu tenho esse prazer de conhecer a resenha, é um grande estudioso, não só do Futsal, mas em todas as áreas, é um cidadão muito legal para você conversar, e o cara é um abraço de economia, é sustentabilidade, é um abraço de atualidade, é alguém bastante atualizado com o que acontece no mundo. Olha, o pessoal, aqui o cara G está arrendendo essa resenha aí. Não, eles gostam, eles gostam, é um palhaçado, eles gostam de palhaçado, porque a gente vem aqui, até de tudo. É o correio, o problema. Olha, o careca, o carequinha, o carequinha. Vou mandar um abraço para ele também. Esse cara me ensinou a conviver com as pessoas, esse cara aí, o careca. É um cara fantástico, sensacional, meu parceiro. Jé, também dando um testamento aí nessa nossa live da Liga Nacional, já agradecendo a assessoria de imprensa da Liga Nacional de Futsal por essa oportunidade que o Jaraguá Futsal tem de estar presente na trompeita da Liga Nacional. Jé, uma última mensagem para a torcida do Jaraguá Futsal nessa reta final de primeira fase da Liga. A mensagem, na verdade, que eu deixo é que continue, acreditando na gente, que a gente está fazendo o possível para reverter esse quadro aí, que é difícil. A gente não está se enganando, não. A gente sabe da dificuldade que vai ser. Vamos ter aí cinco jogos difíceis, mas a gente sabe também da nossa capacidade, como eu citei antes. No momento, nosso maior adversário somos nós mesmos. Então, a gente estando bem, acredito que a chance é muito grande da gente reverter tudo isso. Obrigado, pessoal, também que participou da fanpage aí, Rogério Moreira, mandando aqui perguntas ainda. o André Luiz, o que quer... Oh, o que quer dizer... A nossa querida... O Lucas, o Rafael Silva, o Milton Danilo de Souza, enfim, todo mundo perguntando, rendeu bastante, muita gente nos acompanhando. Muito legal. E nós, novamente, em nome do Jaracal Futsal, agradecemos a assessoria de comunicação da Liga Nacional de Futsal. E eu me despeço, agradecendo a oportunidade também de ti, e até a próxima aqui na Liga Nacional de Futsal. Grande abraço. Opa! 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 Opa!